Estamos de volta e agora a pergunta que eu deixei no ar, Lúcia, a Ouvidoria da Saúde de Cubatão, ela supervisiona também os órgãos particulares, como que é essas empresas, o que a gente tem que fazer quando pede socorro? Não, a Ouvidoria da Saúde, a Ouvidoria SUS, é do Sistema Único de Saúde, então ela não supervisiona convênio. A única, assim, instituições particulares que a gente chama, que a gente supervisiona, no caso se houver alguma denúncia, alguma reclamação, são aquelas ou clínicas ou laboratórios que são contratados pelo serviço público. Quando a prefeitura contrata algum serviço, terceiriza algum serviço particular, aí esse sim, a gente fiscaliza caso haja alguma reclamação do nosso usuário SUS. Tá, mas então, por exemplo, no caso da prefeitura, se os servidores da prefeitura têm um convênio, que dentro desse convênio tem alguma instituição que é atendida, que é conveniada com a prefeitura e teve algum problema, pode reclamar com vocês. Sim, se ficou contratada pela prefeitura para prestar serviço, entendeu? No caso, um laboratório, né, a gente contrata um laboratório para fazer coleta e análise de material para os usuários do SUS. Aí sim, mas no caso de convênios, de servidor, não, esse tipo, eles têm as ouvidorias próprias, né. Ah, certo. Então, gente, não é com a ouvidoria da saúde de Cubatão que você vai poder reclamar. Você tem que colocar outros direitos aqui, olha, a Vivi, como advogada, ela é bacharel em direito, logo, logo a Vivi vai estar aqui dando uma entrevista para a gente falando sobre isso. Topa, Vivi? Top. Olha aí, tá no ar, hein? Fiz o convite e o desafio, né? Não vai ser desafio, porque você vai tirar isso de letra. Bom, meninas, a faixa etária, assim, que mais procura esse serviço? Tem uma média? Tem 41 e 60 anos. Nossa, já tem. Normalmente mulheres, né, que são bem comunicativas, só de falar. Não, não, pera um pouquinho, você foi muito educada. Amei. Falou um pouco. Amei como você colocou aí, muito, como que é, cheia de dedos, né, para falar. Mulheres o quê? Comunicativas. Comunicativas, olha, eu vou aprender isso. Isso aí é coisa de gente granfina, viu? Então, quer dizer que as mulheres, com essa faixa etária, que procuram mais? No começo a gente achava que elas andavam muito quietinhas, né, mas depois, não teve como segurar. Elas colocam mesmo a boca no trombolho, né, como dizem. É. Elas falam mesmo, elas vão lá e contam tudo o que está acontecendo. Nossa, mas será que as outras faixas etárias, até assim, mais novas, né, 18 anos, 25 anos, será que eles não participam porque eles não sabem? Será que os nossos jovens estão, assim, tão alienados? Porque, me desculpem vocês, vocês estão aqui representando o órgão, né, a gente não vai brigar com vocês, não é? E essa é a intenção. Mas que existem várias reclamações, né, sobre o sistema SUS. Será que eles não procuram por isso? Eles procuram, mas a maioria é nessa faixa etária de 41 a 60. Que são os maiores, o maior número de usuários é nessa faixa etária. Percentual. Ou idosos também. Mas a maioria que reclama é nessa faixa etária de 41 a 60 anos. E mais as mulheres mesmo, que vão, buscam pelo seu direito. Eu tenho direito, eu tenho direito de falar e eu vou falar, o meu vai ter que ver. Olha, esses dias eu fui na livraria Brasil Vida, até vou mandar um abraço pro pastor Paulo e pra pastora Peia. E o pastor Paulo me falou algo muito interessante, porque eu estava falando pra ele que eu fui entrevistar quatro pessoas. Uma era homem e as outras três mulheres. E quem falou assim mais rápido foi o homem, né? Aí ele falou assim, olha, a mulher, se não fosse a mulher que visse primeiro Jesus, o evangelho não tinha sido propagado, né? Então, pelo menos um ponto pra gente, né? Porque a mulher fala bastante, mas que a gente tem que falar as coisas certas, né? As coisas boas. Bom, agora depois que a pessoa fez essa manifestação, depois vocês vão estar passando todos os canais de comunicação com a ouvidoria, o que que acontece? Porque você me deu aquele livrinho, fiz toda a lição de casa direitinho. Então, eu queria saber da estrutura de fluxo de trabalho interno e externo. Eu liguei, eu entrei no meio, eu fui lá, falei com vocês, o que que vai acontecer? A sua manifestação vai gerar um documento, esse documento é analisado pelo ouvidor, que define para onde vai ser encaminhada essa demanda, né? Então, ela é encaminhada para o setor responsável pela providência. Certo. E a ouvidoria, ela acompanha isso, porque toda demanda tem um prazo para resposta. Então, tem umas que são mais prioritárias, são mais urgentes, outras demandam um pouco de mais tempo, porque precisa de uma averiguação, de uma visita, de uma fiscalização. Então, a gente vai acompanhando isso. Quando essa demanda retorna para nós, com a resposta, com a providência, aí a gente entra em contato com o usuário, com a pessoa que manifestou, e dá a resposta para ele. Certo. E aí, depois, esse documento, a gente junta e trimestralmente a gente faz o relatório, que é aquele relatório que eu te falei, da onde a gente consegue visualizar, e que tem um diagnóstico de como está o sistema de saúde. Só que, assim, a maioria das demandas, igual eu te falei, a gente resolve na hora. Então, esse documento acaba ficando dentro da ouvidoria. E quando não resolve, qual é o tempo, assim, máximo de espera? Porque vocês vão dar uma resposta para a pessoa, mais ou menos, quanto tempo? O tempo máximo para a gente dar a resposta para o usuário, preconizado, é 90 dias. Ah, porque de repente a pessoa fala, olha, eu fiz lá a reclamação, Miriam, eu assisti ao programa, não é nada daquilo. Também tem um tempo, né, gente? Tem. Tem que esperar. Tem respostas imediatas, tem respostas que demoram, às vezes, uma semana, 15 dias, mas o nosso tempo, máximo, é 90 dias. Agora, Lúcia, é preciso se identificar? Porque muita gente tem medo, principalmente aqui na nossa cidade, que é tão pequenininha, não é? Então, a gente orienta que se identifique, se a pessoa não quiser, quiser que os seus dados fiquem sob sigilo, a gente fica com esses dados só na ouvidoria. Então, a gente não coloca os dados da pessoa no documento para tramitar. Mas a gente precisa dos dados da pessoa, porque depois a gente tem que dar uma resposta, às vezes tem alguma dúvida no meio do caminho, tem alguma dúvida, precisa contatar a pessoa. Então, a gente, é legal. Então, não precisa se preocupar, vai ligar, vai entrar em contato com vocês e vai ser mantido em sigilo. Com certeza. Tanto a pessoa, às vezes, até com o caso, porque você vai lá, mas eu conheço fulano que trabalha ali, eu não quero que saiba. Acho que muita gente também não reclama por isso, porque fica com medo de sofrer perseguição. Mas é garantido? É garantido. Graças a Deus. Então, olha, fica aí essa dica para você, vai lá. Porque também, às vezes, é como nós falamos no começo, né? Está com uma reclamação. Quando você chega lá, não era bem aquilo que você pensava. Dá para ser resolvido. O importante é ser resolvido, né? Mas não jogar fãs quentes, resolver mesmo. Bom, gente, já que nós estamos falando sobre saúde, nós vamos ver agora um momento muito especial. Foi uma visita que eu fiz lá na ITEC. Estava tendo a semana Paulo Freire. Olha, falar de saúde não é só saúde física, né, meninas? É saúde também mental. E falar sobre Paulo Freire, sobre educação, isso é muito bom para todo ser humano. Queria que você acompanhasse aí o trabalho que os estudantes da ITEC de Cubatão fizeram. Roda o dedo. Pessoal, hoje estou em um momento cultural. Estou na ITEC de Cubatão. E aí teve a semana de Paulo Freire. Muito importante, principalmente para nós que somos educadores. E agora eu vou falar aqui com duas alunas. Elas são do segundo A. Segundo A. E fizeram uma peça. É, a filha da liberdade. A frase principal qual é? Não confunda a liberdade com libertinagem. Pois é, tem muita gente aí confundindo o que é realmente liberdade com libertinagem. Olha, vocês mostraram uma situação que acontece muito, né? Os filhos, muitas vezes, tentando enganar os pais. E o final não dá coisa boa. O que vocês têm para passar, tanto para essa galera aqui que está escutando vocês dando essa entrevista, quanto para os nossos telespectadores. Porque o Família ETC e tal, ele é feito para crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, para toda a família. Acho que é que a gente tem que aprender a usar a nossa liberdade com responsabilidade e não passar dos limites. E acho que é isso. E você? Não confunda a liberdade com libertinagem. Olha, parabéns. Mas vem cá, você gosta de uma balada como na peça? Não. Foi só o personagem. Só o personagem? E você, tão boazinha assim como na peça? Não. Sou sim. Muito bem comportada? Não, eu não vou, nem o pai. Bom, gente, tem muito mais ainda acontecendo. Eu quero que você acompanhe todinho, porque olha, está recheado de cultura. Bom, gente, eu estou em mais uma sala, agora no segundo C. Recheado de cultura. Bom, gente, eu estou em mais uma sala, agora no segundo C. O Iago fez o papel do pai. Iago, o que você acha dessa postura desse pai? Ah, esse pai, ele era muito trabalhador. Ele não tinha tempo para a filha dele. E, às vezes, ele, como posso dizer, ele não dava atenção total para ela. Ele era sempre voltado para o trabalho dele mesmo. Ele era um homem muito importante, muitas reuniões fora do Brasil. E você acha que isso era mesmo importante para a vida dele em família? Não, por causa que ele tinha bastante dinheiro, mas só que ele não tinha o amor da filha dele. Que ele não gostava dela. Acho que isso é importante mesmo, o amor do pai com a filha. Muito bem. Então, você fez a filha, né? Mimada. Tem filhas mimadas aqui? Não! Oh, ninguém vai, né? Não vão falar que são, né? Você fez um papel que a gente vê muito hoje em dia. Os pais que dão muito, dão roupas, dão até, no seu caso, cartão de créditos, sem limites. O que você acha dessa personagem? Eu acho que, assim, acontece muito hoje em dia com as famílias mais ricas e tudo. E eu acho que é uma coisa errada, sabe? Porque o mais importante é a união da família, tudo, ter aquele pai presente, a mãe presente. Não o dinheiro, tudo que dão para ela, entendeu? Eu acho que é mais isso. Que, tipo, a postura do pai é errada quanto a isso. Que ele devia, tipo, ser mais presente, né? Com ela e não presente só com o dinheiro, só com as roupas que ela quer, tudo isso. Agora, deixa eu falar com você, a... Ana. Ana. Ai, que nome lindo, né? Minha filha Ana Esther, tem que falar, né? Ana, você fez o papel da mãe. Você era diarista ou empregada doméstica? Diarista. Diarista. Olha, então já vou fazer aqui a chamadinha que nós vamos fazer um programa com o tema sobre direitos e deveres das empregadas domésticas e diaristas. O que você acha dessa postura de uma mãe que não acredita que a leitura é bom? Eu acho que ainda existem muitas mães dessa maneira. Assim, como eu fiz, uma mãe gananciosa que só pensava para filha Ana de Almarido rico, pensando no futuro delas. Enfim, mas eu acho que primeiramente os estudos, depois a diversão e mães que estiverem vendo que pensam isso, pelo amor de Deus, mudem porque isso é totalmente errado. Ajudem seus filhos, que assim eles vão ser algo melhor. É claro que todo pai, principalmente mãe, que tem filhas, querem que elas encontrem um príncipe encantado e de preferência com grana, né? Que é para sustentar, é para dar mais até do que o pai dá. Mas isso não é tudo, né Ana? Muito bem. Então deixa eu falar agora com a filha. Olha, não é por nada não, viu? Mas essa aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Porque eu como pedagoga... Opa! A Tainá fez o papel da menina que pensa em leitura, né? É, isso mesmo. Ela é uma menina muito dedicada, é uma menina que estuda e ela ajuda muito a mãe dela. Ela quer só ver o bem, mesmo que a mãe dela maltrate às vezes, fala que ela não presta, mas ela é uma menina inteligente, que busca cada vez mais aprender, quer ser alguém melhor na vida. Isso é muito importante. Agora, a peça de vocês, o tema é na busca do saber, não é? Então eu queria fechar aqui esse momento com você dando uma mensagem para os nossos telespectadores sobre isso. Gente, leiam, estudem, porque sem isso você não vai conseguir ser ninguém na vida. Para você conseguir ter uma boa profissão, é melhor. E é isso. Tudo, né? Bula de remédio, jornal. Vocês leem? Vocês aqui gostam de ler? Mostrem eles, Ana e Estéia. E vocês gostam de ler, estudar? Tem uma ali até fazendo propaganda. Bom, muito obrigada, tá? Por vocês falarem da peça de vocês. Parabéns, vocês realmente tocaram na gente e nós vamos sair daqui refletindo, tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, o programa continua. Fique conosco. O Ricardo, gente, ele fez assim um personagem que pra mim, modéstia à parte, foi maravilhoso. Porque ele queria ser professor. E você na peça foi muito zoado, né? Como vocês falam. É que é como a cultura da pessoa é que, assim, o professor, ele não tem valor, exatamente. Aí a gente tentou passar pras pessoas que elas têm que incentivar as pessoas, independente do seu sonho. E na peça, Ricardo, dentro da sua casa mesmo, seus pais também não te davam esse apoio? É, eu acho que é importante todas as pessoas apoiarem, independente, independente do sonho. E principalmente a família, né? E principalmente a família. Porque numa dessas aí que a pessoa desiste de tudo e acaba não tendo nenhuma profissão. Nem como professor, nem como advogado, nem médico, que é o que a peça também fala. Que essas profissões, né, de doutores e tal, é que são assim mais valorizadas. Mas por que não valorizar o professor? E aí no final da peça você fecha com chaves de ouro. No final tem um aluno que ele não escolheu o que quer ser ainda. Aí ele pega e eu falo pra ele, se ele escolher a profissão dele. Aí ele fala, ah, eu não escolhi ainda. Aí acaba a peça. Todos os outros se formaram e esse aí ficou pra trás. Sim, é o que acontece. Acontece. Agora eu queria aproveitar que você deixasse uma mensagem. É, então, independente do seu sonho, siga. Porque é o seu sonho. Bom, muito obrigada e parabéns pela sua participação e de toda a sua turma e de todos os alunos da ETEC nessa semana. Paulo Freire. Tá bom, muito obrigado. Primeiro também agradecer a equipe que fez as falas, o cenário, a todo mundo. E as professores também. Agora eu vou conversar aqui com a coordenadora do ensino médio, que é a Sônia Terezinha. Sônia, quais são os objetivos, ou um pelo menos, um objetivo que de repente são muitos, em a escola proporcionar aos alunos essa semana de Paulo Freire? Então, Paulo Freire por quê? Porque Paulo Freire foi um grande educador. Ele revolucionou com o método de alfabetização. E ele ensinava com amor, que era a primeira coisa. Então, é valorizar o que o aluno traz consigo. Os alunos focaram sempre nisso, na importância do estudo, na importância do saber, da leitura, de aprender e de ensinar. Porque Paulo Freire falava, a gente não só ensina, a gente aprende, aprende mais do que ensina. Então, é uma reciprocidade. Então, nessa semana é uma semana que a gente para. Antes, já paramos um pouquinho as aulas. Nós demos oportunidade para que eles focassem no objetivo de cada frase de Paulo Freire e refletissem, organizassem um trabalho bem bonito. Então, teve teatro, eles mesmos criaram peças teatrais, criaram poesias, dançaram. Paródias. Paródias de músicas importantes, eles fizeram paródias. Então, é um momento que também eles começam a se perceber, perceber os talentos deles, refletir sobre esses talentos e colocá-los à mostra para todos nós. E nós nos sentimos muito orgulhosos dos alunos, porque aí percebemos o quanto eles se empenharam em trabalhar. Eles se envolvem, né? Eu vi que tanto os que participaram diretamente fazendo um personagem, quanto os que estavam em apoio, os que estavam também assistindo. Isso, é muito bonitinho ver eles correndo atrás de cenário. E, nossa, eles elaboraram coisas que a gente nem sabe o que vai acontecer. E nós, como professora, a gente fica babando, né? Ah, fica. Fica orgulhosa, chora. Então, é assim. Bom, Sônia, eu quero parabenizar você e toda a equipe da E-Tec de Cubatão. Parabéns, foi tudo muito lindo, viu? E, olha, próximo evento pode contar com família, etc. e tal, que nós estaremos aqui para divulgar que a educação, primeiro, ela começa em casa. Sim. Mas, da escola também faz a diferença no desenvolvimento do aluno como pessoa. Eu que agradeço vocês terem vindo para prestigiar e estão convidados já para qualquer evento que a gente possa fazer na escola. Muito obrigada. Bom, gente, família, etc. e tal, continua. Viram só? Esses alunos estão de parabéns. Olha, toda a equipe aí da E-Tec, profissionais e alunos, parabéns para vocês, porque vocês realmente estavam enganjados, estavam aí motivados e empenhados em participar de toda essa dinâmica da escola. Que vocês continuem assim. E, no próximo evento, nós vamos estar lá para também gravar tudo, filmar tudo e trazer a equipe para a família, etc. e tal. Bom, vamos para mais um intervalo e nós voltamos já. Aqui na Brasil Vida, você encontra vários artigos do segmento evangélico. Você que gosta de ler, não pode perder. Olha, essa estante com livros tem para crianças, para adultos, para casal, para família, para adolescente. Vamos mostrar aqui, olha, princesas da Bíblia. Gente, que coisa mais fofa. Toda menina sempre quis ser uma princesa, né? E é mesmo, porque todas nós somos princesas de Deus. E essa Bíblia vai ensinar isso para a sua filha. Olha, a Bíblia do bebê, a Bíblia Minhas Histórias Favoritas. E a Bíblia Ilustrada Infantil, porque nossas crianças precisam ter esse tipo de literatura. Nós temos aqui também, olha, as revistas da Escola Bíblica Dominical. É isso aí, você cristão, de verdade, não pode faltar nas Escolas Bíblicas Dominical todo domingo. A Escola Bíblica Dominical vai te ensinar, vai fortalecer você aí na fé. Dá uma olhada só nessas camisetas, gente. Olha, coisa mais linda, cheio de estraz aqui, de lantejolas. Temos também CDs, últimos lançamentos de 2012. E os DVDs, tanto para as crianças, quanto para os adultos. Tem da Aline Barros, tem do Diante do Trono, tem muitos outros aí. Olha, souvenirs, xícaras, bibelôs, abotoaduras, chaveiros. Quer dar um presente, uma lembrancinha para quem você gosta, para quem você admira? Vem na Brasil Vida. Bom, vou passar para vocês o endereço Avenida 9 de Abril, 2204, Loja 6, aqui na Passagem Livre, no centro de Cubatão. E o telefone é 3372-9703. A Brasil Vida aceita todos os cartões de créditos, inclusive...